Mãe, você fica com essas bobeiras mesmo, fica com essas bobeiras mesmo pra você ver só. Deus não vai gostar disso não, tá? Você não vai pro céu não. Você não quer ir pro céu não? Não. Ai, mas que atrocidade que você tá falando. Pelo amor de Deus, você não tem vergonha de falar um negócio desse não? Por que você não quer ir pro céu? Porque o Titinho me pôs de castigo e eu não posso sair de casa. Ah, você quer saber de uma coisa só, você continua com essas brincadeiras pra você ver onde você vai parar, menino. Coisa feia, senhor. Deu bem, garoto. Ó, moleque. Vou te pegar, rapaz. Alô? Ô, Tião. O Valentão deu um piripá que tá caído aqui bem no meio da rua. Ah, meu Deus do céu. Vem cá ajudar ele porque eu tô preso aqui dentro de casa, tô de castigo, não posso sair não. Ah, meu Deus do céu, Valentão, o que aconteceu com você? Ah, meu Deus do céu. Macabre. Ficou? Ficou? Ah, meu Deus do céu.